Renomado votos de muito boa noite, caro telespectador da TV Belas Estamos a falar em direto ao partido do pavilhão principal da cidade desportiva Onde acompanhávamos esta partida de destaque da ronda nº 6 do Unitel Basket O Campeonato Nacional Senhor Vasculino de Basketball Jogam neste momento Petro de Luanda e 1º de Agosto Com vantagem do Petro 54-47 Quando são jogados neste momento 8 minutos deste terceiro período A equipa do Petro ataca com o Gil Dundão Batimento com a mão esquerda, submarcado para o adversário Deixa aqui para a direita o Luchede Lá vai o Luchede, evita a entrada do adversário Combina com o Carlos Moraes, faz batimentos Submarcado pelo Islando Manuel Carlos Moraes vai para o tipo, bateu no ar, não entrou Caio em equipa do 1º de Agosto com o Gil Dundão Santos Já se exparado, assistência aqui para a esquerda para o Andonima Vai para o lançamento exterior, não Assistência para a Felizão D'Ambrosio Debaixo do sexto, marcado pelo Bacardi da Corrodô Lançou a marca dos pontos para o Agosto Muito bem, Felizão D'Ambrosio Essa equipa do Petro dá resposta com o Carlos Moraes Deixou aqui para o Dundão Dundão submarcado pelo Gil Dundão Santos Foge muito bem a marcação Assistência para o Luchede Vai para o triplo saco para a equipa do Petro de Luanda TV Belas Juntos criamos a nossa história Juntos aliados Agora Tchau KIM